O governo federal prorrogou os prazos de validade de documentos destinados à contratação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O repórter Cason Cunha tem os detalhes. Uma portaria publicada pelo Ministério da Educação hoje traz para os estudantes que têm acesso ao financiamento estudantil, o FIES, a entrega da documentação às instituições bancárias dez dias após o fim da greve. O aditamento para os estudantes que já têm acesso ao programa podem ser feitos 20 dias após. Essa decisão do Ministério da Educação acontece após os bancos deflagrarem a greve que acontece em todo o país.